E pra contrastar ainda mais com essa coisa toda que eles dizem que tá pegando versus o que realmente tá acontecendo, me aparece IPEC, nova empresa de pesquisa dizendo que Lula lidera a pesquisa eleitoral para 2022 com mais de 20 pontos à frente de Bolsonaro. Tá, mas onde estão essas pessoas? Do que elas se alimentam? E aí nós vamos entender aqui quem é o IPEC. Tá super simples, tá tudo no Google, mas eu vou colocar em sequência pra vocês porque facilita o entendimento e facilitar o entendimento aqui é minha missão. Maio de 2017, JBS diz ter pago propina a Renan Calheiros via Ibope. O ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, afirmou em depoimento de delação premiada que a empresa repassou propina ao senador Renan Calheiros por meio de contratos simulados com o Instituto de Pesquisa Ibope Inteligência em 2014. E como o serviço aqui é completo, nós temos áudio. E aí a gente segue a saga, né? Ibope. Bolsonaro perde de Haddad, Siri e Alckmin em simulação de segundo turno. Ibope mostra Dilma eleita para Senado com 29% e briga acirrada para a segunda vaga. Porém, a Dilma terminou em quarto lugar. Aí você junta com isso aqui. Ibope e Datafolha erram feio nas pesquisas em Minas Gerais. Dificuldade dos institutos em antecipar as intenções de voto deixou os verdadeiros favoritos de fora até a véspera do pleito. Ou seja, através dos erros gigantes das empresas de pesquisa, políticos favoritos eram excluídos dos debates públicos porque, segundo essas mesmas pesquisas, poucas pessoas votariam neles, né? Que coisa. Mas peraí que você já vai entender onde que eu quero chegar. 2020, CEO do Ibope pede desculpa a Porto Alegrenses por pesquisa que apontou Manuela à frente. Márcia Cavallari, grave esse nome, diz que a empresa está estudando os motivos que podem explicar a diferença entre o apontamento da pesquisa um dia antes do pleito e o resultado das urnas. Entenda, um dia antes das eleições eles erraram mais uma vez. E após a constatação da falha, menino, foi mal, hein? Nós vamos entender o que foi que aconteceu, tô chocada. Deixa com nós que nós resolve. Isso foi em novembro de 2020. E aí a solução mais simples de todas, tamo com o nome queimado na praça, falhamos miseravelmente, vamos fechar. Foi o que eu constatei. Janeiro de 2021, Ibope Inteligência, que faz pesquisa de opinião, vai fechar no fim de janeiro. Só que aí, menino, do nada me aparece o tal do IPEC, que em sua estreia em junho de 2021, já chega divulgando que Lula tá com 49% das intenções de voto. E aí o povo ficou confuso, né? Porque quem raio seria IPEC? Bom, o UOL fez uma entrevista com a CEO da empresa, que é ninguém mais, ninguém menos, que dona Márcia Cavallari. A mesma CEO do Ibope que pediu desculpa pelos erros lá na pesquisa de Porto Alegre. E mais, eu vou abrir aspas aqui conforme a matéria. A companhia, a IPEC, fundada em fevereiro, um mês depois do Ibope fechar, teria a mesma capacidade operacional, técnica, metodológica e de atendimento aos clientes do antigo Ibope, afirma dona Márcia. E aí a gente volta lá no início, né? Lula tá com 20% à frente do Bolsonaro. Após contar isso tudo pra vocês, do nada, tipo do nada, a louca que veio uma música na minha cabeça. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Nossa, foi muito aleatória. A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma